Mas o que estão fazendo aqui, seus hipócritas? E que lágrimas são essas? Pura falsidade. Fora daqui! Saiam! Todos! Vão embora. Vão, não ouviram? Não eram amigos de minha mãe, nem ela era amiga de vocês. O que fazem aqui? Viemos dar os pêsames, um apoio. Se a minha mãe estivesse viva, ela não gostaria de estar rodeada por gentinha. Mas peraí, 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 peraí. Nós aqui, desculpa, meu doutor, nós aqui não somos gentinha, não. É? Nós somos muito elegantes. Nós viemos aqui por gentileza. E se a senhora, desculpa, se a senhora só sabe usar as ferraduras e não sabe reconhecer, desculpa, nós vamos embora. Nós vamos embora daqui, nós vamos embora. Peraí, não tem senhora nem si. Não, vamos, papai. Nós não viemos aqui pra ser agredidos por essa grosseirona. Depois ela disse que é elegante. Vão, vão embora de uma vez. Vá também, Olivia. É, vamos. Nunca se deu com a minha mãe, agora vem até aqui para chorar lágrimas de crocodilo. Olha aqui, minha querida, eu conheci a sua mãe, eu sou uma dama e uma dama sempre presta homenagem na frente de defunto. Se você não sabe disso, é porque não tem o menor senso de boas maneiras. Pois saiba, Cristina. Mamãe, é melhor eu me enrolar. Fica quieto que eu vou terminar. Saiba que nem todo mundo que vem a velório vem aqui para se debulhar em lágrima. Mas para prestar apoio. Não que mereça. Mas é de praxe. Vamos, filha. Cristina, pelo amor de Deus, eu estou sofrendo tanto. É a minha filha. Filha que a senhora deserdou. E a mim também que sou sua neta. Eu fiz isso com o coração doendo. E você sabe que eu tinha meus motivos. Muito bons motivos. A senhora disse que a mamãe não era mais a sua filha e nem eu a sua neta. Não adianta chorar agora. Vá! Não fale assim com a sua avó, menina. Você está passando até mal. Ora, ora. Arrumou um velho caquético para defendê-la? Sempre tive um grande apreço pela sua avó. E tinha por você, que é neta dela. Embora não mereça ser. Vamos, Adelaide. Eu vou. Mas amanhã eu irei ao enterro. E não tente me impedir, Cristina. Providenciarei uma missa em memória da sua mãe. Oh, Cristina. É tão lamentável o que você está fazendo. Ninguém vive sozinho. Nenhum ser humano é uma ilha. Irmão, fica lá fora e não deixe ninguém entrar. Irmão, fica lá fora e não deixe ninguém entrar. O que foi embora, mamãe? O que farei sem a senhora? Foi tudo por culpa dela. Por culpa da Serena, tudo deu errado. Por culpa dela, o Rafael não me quis. Por culpa dela. A senhora foi embora. Mas eu vou me vingar. A Serena. Por nós duas. Agora, ao torta da Serena. Amém.